Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa muito bacana Que é um fogarelo movido a querosene Isso mesmo, movido a querosene Oi pessoal, tudo bom? Descobri esse fogarelo a querosene Para acampamento, vendido um Adek Express É uma coisa bem simples E eu acho que até vocês conseguem fazer na própria casa de vocês Esse é bem bacana também Que eu acho que já deve ter alguns vídeos na internet e no Youtube De como fazer um fogarelo movido a querosene Mas eu acabei comprando, adquirindo esse aqui e vou apresentar para vocês Primeiramente eu vou deixar de falar por que eu comprei esse fogarelo a querosene Para que eu possa ser independente na fabricação de chumbos derretidos Ou seja, em coquilhas, sem precisar transportar tijão de gás Sem precisar transportar no fogão, coisa parecida Porque ele é bem compacto mesmo E ele realmente consegue derreter o chumbo e é bem bacana Nesse caso aqui, esse modelo que eu comprei lá no Adek Express É o modelo número N168 Tá bom? Parece que é o Firewell Deve ser fogo redondo, né? Ou coisa parecida O que é legal é o seguinte Este daqui cabe um litro de querosene Um litro de querosene É muito fácil, pessoal, você colocar o querosene Você tira uma tampinha aqui Essa tampinha, pessoal, já vem com um barbante aqui Que melhor ter encharcado o querosene Você acende para você conseguir acender aqui dentro Vou mostrar isso para vocês Então está aqui Vem com essa tampinha que está aqui E ele vem também com um pequeno funilzinho Você coloca o funilzinho aqui Segura E coloca um litro de querosene aqui Eu acredito que o querosene hoje está na faixa Mais ou menos uns 5 a 7 reais Dependendo da sua região Você vai perguntar Posso usar gasolina? Posso usar álcool? Não sei, porque eu não testei Eu testei com querosene Então eu usei querosene aqui Que é o que fala no manual Coloquei querosene Cadê um litro? Esse um litro de querosene Dá para aproximadamente 6,5 horas de fogo Dá até para cozinhar Para quem gosta de pescar Quem gosta de acampar Para quem gosta de ser independente Dá até para utilizar em pescarias Em acampamento Para fazer comida Isso que é o legal Para se não transportar Mas vamos ao que interessa Que é o nosso assunto Que é derreter chumbo Coloca um litro aqui De querosene Dá para você trabalhar 6 horas e meia Isso é muito tempo Ou seja, é quase um dia de serviço Com um litro de querosene Então você consegue fazer muito chumbo Com esse um litro de querosene Ele é dividido Essa parte de cima aqui Essa parte de cima Que você tem uma regulagem Nesse caso aqui Para panelas menores Se você abrir aqui assim Para panelas maiores Tá bom? Eu tenho usado ele fechado assim Tanto para derreter o chumbo Quanto para esquentar as formas As coquilhas Então está aqui Essa parte de cima Que vai aqui Ele vem também aqui Uma outra Vamos dizer assim Para espalhar o fogo Para o fogo ficar mais disperso Vamos dizer assim Está aqui Tem vários furos Está bem bacana Esse aqui Já desfusei ele E é fácil utilizar E fácil montar Então está aqui Essa é a segunda parte E aqui no meio Também tem aqui Outro também Para dispersar o calor Aqui O fogo Muito bacana Está aqui E aqui É a chama em si Vocês vão ver aqui Vou levantar É um barbante Está com querosene Molhado E aqui tem um regulador Aqui de fogo Você levanta aqui Ele vai aparecer Vou filmar depois Aqui bem facinho Para vocês Lá dentro tem uns chumaços Também de barbantes Bem facinho Eu só não sei Como que eu vou trocar Esses barbantes Depois Que eu utilizar Mas eu acho que é só Levantar aqui Né Olha lá Fica fogo mais alto Ó É só enfiar o barbante Ali é bem tranquilo Que você trocar Esses barbantes Pelo que eu entendi Aqui Tá Então coloca aqui Isso aqui É o ajuste Que nem vocês Têm no fogão Lá Né Para colocar aqui Bacana Ok Vamos montar aqui Ficar mais fácil Para vocês entenderem Como que ele funciona Tá Já tem o querosene Lá dentro Ó Aqui é o regulagem Só para cima E para baixo Tá Então vou deixar aqui Vamos colocar Como mando o figurino Essa aqui Primeiro Essa aqui Depois Olha como fica Bem bacana Isso aqui Né Vamos colocar aqui Essa parte de cima Para vocês verem Que não atrapalha em nada Você retira Essa tampinha Tá aqui ó Ó Risca Apaga Apaga Bota lá dentro Tampou aqui Vou apagar a luz Aqui para vocês verem Tá aí no mínimo Ó E agora Eu vou desligar Tá Pronto Joguei no mínimo É só por ele Apagou Bom pessoal Tá aqui O fogarelo Muito simples Muito fácil De usar Tem que tomar cuidado Porque tem querosene Você pode até se queimar Tem que tomar bastante cuidado Para não Se queimar E no próximo vídeo A gente vai ver Como que se derrete O chumbo E como que a gente consegue Produzir Chumbos de coquilha Com o nosso novo fogareiro Beleza pessoal Muito obrigado E até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto